Olha, quem dera esse vídeo aqui fosse um vídeo de fofoca, sabe? Um vídeo de tipo, ai puta, o Neymar trocou o penteado, o Felipe Neto reclamou e aí o outro reclamou da roupa do outro, não sei o que, mas não é nada disso, cara. Na verdade é uma coisa bem grave que tá acontecendo e essas coisas desanimam um pouco, tá? Desanimam um pouco. O que que tá acontecendo? O Felipe Neto fez um tweet e o tweet dele tá com mais de 100 mil curtidas, mais de 100 mil curtidas. No Twitter, cara, você ter um tweet com mais de 100 mil curtidas é muita coisa, tá? Dizendo que ele se arrependeu de ter cobrado o Neymar de se posicionar contra os racistas. E aí, né, aquele movimento antifascista, não sei o que lá. E aí a pergunta é por que que ele se arrependeu? Porque, na verdade, esse movimento usa de violência, né? Porque esse movimento depreda as coisas, porque, sei lá, não, cara. Porque ele se olhou no espelho e falou, ah, eu sou branco e o Neymar é negro. E tem mais de 100 mil curtidas. Então, assim, muitas pessoas aprovam esse discurso de que você deve ou não falar alguma coisa de acordo com o tom da sua pele, né? E, assim, é de cair o queixo que esse tipo de coisa aconteça. E aí, o que eu tô vendo, tá? Assim, um monte de... Tá inundada a internet, tá inundada disso. Ô moto do caramba! Dessas imagens, né? Do pessoal artistinha, influenciador, né? Eu sou, sei lá, blogueiro antifascista. Eu sou ator antifascista. Eu sou cantor antifascista. Eu sou não sei o que lá. E parece uma modinha legal, assim. Nossa, que legal, cara. Uma modinha aí. Somos antifascistas. E eu vou mostrar um negócio aqui pra você. Porque eu quero saber se o Felipe Neto... E, assim, eu tô pegando o Felipe Neto só como exemplo. Mas se todos esses artistas vão realmente falar alguma coisa sobre isso. Isso aqui é um movimento que teve. Acho que esse aqui é de Curitiba, né? Olha lá a bandeirinha e os caras ali. Antifa, né? Vamos pegar um vídeo. Olha o que os caras estão fazendo aqui. Dá uma olhada na bandeirinha. Os caras que estão erguendo essa bandeira. Olha os idealizadores desse movimento. Olha os caras quebrando tudo, bicho. Olha isso, velho. Deixa eu ver se o vídeo é comprido. No final dá pra ver bem assim. Os caras quebrando tudo, ó. Aí você pega outro vídeo aqui, ó. Visto de cima. Olha lá. Quebrando tudo. E aí, tem esse vídeo aqui, ó. Os caras queimando uma bandeira do Brasil. Vou até adiantar um pouquinho aqui, ó. E aí, cara? Eu pergunto pra você. Você acha... Você acha que você vai derrubar um presidente? Você acha que realmente você vai derrubar um presidente? Queimando uma bandeira do Brasil e mandando ele tomar naquele lugar? Você acha que esse é o caminho? Você acha que você, pondo a bandeira de um grupo que tá na rua, destruindo tudo, é o que realmente vai derrubar o presidente? E aí, eu vou fazer um exercício básico, assim. É elementar. Eu gostaria realmente de perguntar pra todos esses caras. Pro Felipe Neto. Eu acabei de ver aqui, ó. Eloísa Pericê. Pra todo mundo. Todos esses artistas que tão compartilhando essa bandeirinha. Colocando ali que eu sou a gente fazer. Um monte de amigo meu, né? Fogo nos fascistas. Não sei o que lá. Você imagina o seguinte. Imagina um eleitor médio do Bolsonaro. O cara teve mais de 50 milhões de votos. Você pode até falar. Puta. Ali no meio tem algum fascista de verdade? Tem algum racista? Tem algum neonazista? Deve ter. E eu acho que tem sim. Se você pegar ali, tem. Só que a esmagadora maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro não são racistas. A maioria das pessoas é composta de pessoas que não são fascistas. Que não são homofóbicas. Que não são todas essas coisas que vocês querem patrulhar e colocar essa pecha. E você acha que esse cara assistindo um vídeo como esse. Dos caras queimando ali uma bandeira do Brasil. E mandando o presidente naquele lugar. Vocês ali. Ninguém. E eu tenho certeza que ninguém vai lá. Nenhum artistinha lá que levantou essa bandeira. Fala. Pô cara. Aí não. Violência não. Não vai. Vai passar pano. Vai ficar quieto. Vai. Puta. Deixa quieto. Veja que não aconteceu. Você acha que essa galera olhando isso. Vai pensar. Hum. No Bolsonaro não votou mais. Não cara. Aí é que o cara vota. A cada vidro quebrado. Você pode pôr mais 100 mil votos na conta do Bolsonaro. E aí vocês que ficam pregando tanto a democracia. Vocês vão ter que aceitar o resultado das urnas de novo. Porque vai mostrar lá que a galera não atura esse discurso hipócrita. Ridículo. De que tipo. Olha. Eu não posso cobrar uma pessoa aqui. Ou eu devo falar de um jeito ou de outro. Por causa da cor da minha pele. Ou um dos caras quebraram tudo lá. Mas fica quieto aí. Eu não sou violento. Eu não sou a favor de quebrar as coisas. Mas também não vou falar nada. Porque se eu falar nada. Se eu falar alguma coisa. Vai fortalecer o presidente. E é justamente o contrário. E vamos fazer um outro exercício. Vamos imaginar o próprio Bolsonaro. O próprio Jair Messias Bolsonaro. Com seus filhos na sala. Assistindo esse vídeo. Você acha que o cara vai ficar muito bravo? Porque ele é muito patriota. Estão queimando a bandeira do Brasil. Ele está muito nervoso. Você acha que ele está nervosão? Um negócio desse? Eu te garanto. Eu te garanto que ele está com sorrisos de orelha a orelha. Toda aquela tensão que o cara está. Quando a gente realmente bate em coisas que realmente são condenáveis. Quando a gente bate ali no cara dando cargo para o centrão. Quando ele vai lá e faz interferência na Polícia Federal. Quando o cara vai lá e coloca um arquivador na Procuradoria Geral da República. Quando o cara vai em manifestação. E joga perdigoto nas pessoas. E limpa o nariz e dá a mão para a senhora. E fala que é só uma gripezinha. E fala que tem histórico de atleta. E não sei o que. E tá, 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 tá. Você acha que esse cara está sob essa tensão de tanta besteira que ele faz. E as pessoas estão perdendo ali a visão que tinham no Bolsonaro que votaram. Você acha que esse cara não entende? Que eleitoralmente para ele é maravilhoso se opor a vândalos. E a pessoas hipócritas que passam pano para isso? Vocês não percebem? Sabe todos esses caras que passam pano para os absurdos do Bolsonaro? Sabe? E aí todos que eu cito aqui o tempo todo. Rodrigo Constantino, Coppola, Augusto Nunes. Sabe todos esses caras que ficam perguntando. Mas e o PT? Mas e o PT? Mas vocês estão fazendo a mesma coisa? Vocês estão vendo esses caras quebrarem tudo? Estão subindo a bandeirinha? E se alguém pergunta para vocês. Ah, mas e o Bolsonaro? Ah, mas e o Bolsonaro? Ah, mas e os fascistas? Né, cara? E eu tenho certeza que a maior parte dessa galera nem sabe o que é fascismo. Você vai perguntar, os caras nem sabem. E você acha que eu tô mentindo? Você acha que não, o Arthur tá viajando? Você viu que o Bolsonaro... Eu vou até mostrar a notícia aqui, na verdade. Bolsonaro, olha só o que ele fez aqui. Ele compartilha um vídeo com frases do Benito Mussolini. Aquela frase que é melhor um dia como um leão do que cem dias como ovelha. E aí eu pergunto pra você. Você acha que isso foi por acaso, cara? Você acha que isso não é de propósito? Pra que a pessoa? Ah, é fascista mesmo! Não sei o que lá. E inflame ainda mais esse discurso, cara. Então você, cara, você tá sendo o maior cabo eleitoral do Bolsonaro possível. Você tá espantando todo mundo que tá vendo ali no meio e que um dia vai decidir o presidente de novo. Você tá jogando essa galera toda pro outro lado. E sabe o que é triste de ver, cara? Sabe o que é triste de ver, cara? Que o nível dessa galera que aproveita esse eleitoralmente é absurdamente nível. Dá um ligue no tweet. Mais um. Mais um. No tweet do Eduardo Bolsonaro aqui, ó. Não, porque os fascistas se chamarão a si mesmos de fascista e dos outros do que eles mesmos fazem. Nada mais profético do que o Winston Churchill. Ele nunca falou isso, cara. Ele nunca falou isso. Isso aqui é um... Eu vou nem dizer que é uma fake news. Isso aqui é uma tosquice. Tá ligado quando você... Com certeza lá no começo do Facebook ali, até no Orkut na época, você recebia aquelas frases tipo assim, Se você tem uma namorada e acaba se interessando por outra garota, fique com outra garota, porque se você amasse a primeira namorada, você jamais teria dúvidas. É uma frase lixo. Só que aí os caras põem a foto tipo do Johnny Depp do lado. Uma imagem preta. O Johnny Depp em branco preto assim. Johnny Depp. Tipo assim, nada a ver. O cara nunca falou isso, tá ligado? Pega qualquer frase e coloca assim, sei lá. O Keanu Reeves do lado. Nossa. Não, Morgan Freeman. Então, esse é campeão. Tá ligado? Um monte de... Morgan Freeman. E os caras dizem, meu Deus do céu. Exatamente. É tão tosco quanto. A diferença é que esse cara é o deputado mais votado da história. E o pai dele é presidente da república. E você, em vez de combater isso com inteligência, você tá indo pra rua quebrar as coisas. Ou você tá fazendo como o Felipe Neto. Não, não, não. Eu me arrependo de ter cobrado ele a apoiar esse movimento porque eles são violentos. Não, porque eu sou branco e ele é negro. Pelo amor de Deus, cara. Esse jeito a gente não vai... E aí, só mais uma coisa. Qual que é o nosso papel nisso? Você que me segue, você que concorda com isso que eu tô falando, né? Inclusive, assim, a maior parte... Eu tô perdendo inscritos, o pessoal tá me xingando. Normal. Só que a maior parte das pessoas... Eu tenho mais de 90% de likes. As pesquisas mostram que a aprovação dessa coisa ridícula que virou o bolsonarismo tá caindo cada vez mais. Até vou pedir, né? Deixa o like aí. Eu não costumo pedir. Eu sempre esqueço, mas deixa o like aí. Você com... Qual que é o teu papel nisso? Eu vou te falar qual que é o teu papel nisso. O teu papel é denunciar os dois lados. É você aloprar tanto um Eduardo Bolsonaro, que é um ridículo, né? Como esse. Uma Bia Kicis. Uma Carla Zambelli. Quanto um Felipe Neto da vida. Quanto esses artistinhas da Globo que tão lá levantando a bandeirinha que agora é antifascista, cara. Faça isso. Porque se a gente não mostrar identidade, se a gente não mostrar, cara, eu não quero nem isso nem aquilo. Eu não sou nem o antifa que vai lá na rua quebrar coisa e nem o Jair Bolsonaro que fala que é só uma gripezinha e vai em manifestação abraçar a velhinha. Se a gente não mostrar que a gente existe, que a gente é a maioria, a gente vai assistir o país polarizar entre esses dois casos e a gente vai ver ali Marcelo Freixo crescer, Krivella crescer. Você vai ver esses caras dos extremos crescendo. Um abraço. Vamos questionar tudo.